Música Estamos aqui no maior primeiro de maio do mundo com as centrais sindicais, é claro com a Tupi FM A maior rádio sertaneja do Brasil, falando em maior sertaneja do Brasil Estou com eles meus amigos João Neto e Frederico se apresentaram Que sucesso João Neto e Frederico na festa do trabalhador, aliás a maior festa do trabalhador do mundo Meus amigos João Neto e Frederico, e aí? Como é que você está meu chefe, tudo bem? Prazer é nosso Tranquilo, o prazer é nosso, e aí Fred? Grande Ney, rapaz bom demais, feliz, saudado dessa turma toda aqui da Tupi E como vocês se sentem no maior primeiro de maio do mundo? Rapaz, é uma alegria muito grande, a gente fica muito feliz de poder estar mais um ano aqui com essa galera toda Uma festa que reúne os amigos, a gente coloca o papo em dia aqui Ver essa galera toda que tem realmente levado o Brasil a caminhar Pra um rumo muito bom, né? E a gente ganha um presentão de poder estar aqui, com toda certeza Parabéns a vocês, a gente pensa que a gente, muita gente pensa que vida de artista é fácil, não é? É trabalho todo dia e é dia e noite E quais os planos de João Neto e Frederico pra esse ano? Então, Ney, estamos terminando agora o mais novo CD Tá vindo aí muitas coisas legais, muitas músicas que a gente aposta bastante O CD tá ficando muito bacana, tomara que a galera possa curtir O clichê já é a primeira música desse novo trabalho Já vem fazendo barulho pelo Brasil inteiro A gente tá vivendo um momento bom, né, Ney? Cada música que a gente lança, o pessoal realmente absorve, canta, se diverte muito Tomara que esse próximo CD possa ser dessa forma também Porque a gente tá fazendo com carinho pra toda essa galera Com certeza, e a Tupi FM que representa na carreira de vocês? Vou resumir tudo numa frase A Tupi é a maior rádio sertaneja do Brasil Então, não tô com a Tupi, tá enrolado, meu chefe Tá enrolado João Neto e Frederico, que um recado pros trabalhadores? Manda aí Ah, mandar um abraço pra todo mundo Desejar tudo de bom pra eles nesse dia Que possam curtir bastante Hoje é o dia dessa galera Então se divirtam, que vocês são especiais e fundamentais Pra ver o nosso Brasilzão continuar crescendo a cada dia Isso aí, parabéns pra todo mundo Vamos nessa, vamos festar hoje João Neto e Frederico, no maior primeiro de maio do mundo Com a Tupi FM Você em primeiro lugar do PFM